Oi pessoal, aqui é o Gilberto Pereira Júnior do blog 2Dementes e o tema da nossa videoaula de hoje é sobre as funções do botão superior da câmera compacta Lungs ZS20 da Panasonic que está sendo usado nessas videoaulas. Vou deixar a conexão com a página oficial da Panasonic logo abaixo da conexão desta videoaula para quem quiser mais informações sobre este modelo. Ele foi lançado em 2012, em fevereiro, e foi adquirido em outubro do mesmo ano. Esta câmera possui funções comuns às melhores câmeras compactas do mercado e muitas dessas funções terão videoaulas específicas como GPS, HDR e panorâmica. Naturalmente câmeras mais antigas podem não ter todos esses recursos. Portanto, as informações serão úteis para uma grande linha de máquinas compactas produzidas por grandes fabricantes e não somente para este modelo fabricante. O botão giratório na parte superior da câmera dá acesso a uma série de funções. Agora no modo de cena você terá acesso a uma extensa variedade de opções. Em cada um dos modos a câmera já fornece um breve menu com as propriedades básicas daquele modo. O primeiro modo é o retrato e é adequado para fotos de curtas distâncias tradicionalmente utilizado para registrar pessoas. O seguinte é o retrato com pele suave. Esse efeito era conseguido somente na edição da imagem em programas específicos e passou a ser incorporado em diversos modelos de câmeras compactas. A ideia aqui é deixar a pele mais homogênea, sem manchas, etc. Em fotos mais próximas do rosto das pessoas, essa opção pode ser bem interessante. O modo de paisagem irá deixar a máquina focalizada no infinito, sendo adequada a grandes planos e paisagens. Objetos mais próximos ficarão fora de foco. A panorâmica terá uma videoaula específica, mas basicamente ela costura uma série de fotos, deixando a foto final com um ângulo de visão muito superior ao da vista humana ou de qualquer outra objetiva, tipo o grande-ogular. Este é um dos pontos altos deste modelo e deve ser usado sem moderação. O modo esporte deve ser usado em boas condições de iluminação, de preferência à luz do dia, para poder congelar as imagens e evitar borrões dos objetos em movimento. Boas condições de iluminação permitem uma velocidade do obturador mais rápida, requisito básico para se congelar uma imagem. No retrato noturno, a pessoa deve ficar imóvel pelo menos um segundo e a câmera de preferência instalada em um tripé ou apoiada. Nessas situações, use o retardador de disparo para evitar uma foto tremida. O fabricante informa que pode ser usada a máquina na mão, mas não confie muito nesse milagre não. Em paisagem noturna, a câmera deverá ser instalada em um tripé ou apoiada, pois o tempo de exposição pode chegar a 8 segundos. E esse tempo é necessário para que a câmera consiga captar o máximo de informações do cenário em baixas condições de luminosidade. Nessas situações, o retardador de disparo evita uma foto tremida. O modo foto noturnas inteligente faz a fusão de várias fotos em uma foto única, com menor ruído. Apesar da informação do fabricante de que na maioria dos casos não é necessário o uso de tripé ou apoio, use esse recurso sempre que possível. HDR é uma sigla em inglês que poderia ser traduzida como Grande Alcance Dinâmico. Este modo terá também uma videoaula própria. Acho o efeito lindíssimo e basicamente ele tira três fotos com valores de exposições diferentes para compor uma única imagem. Esse efeito também era feito na edição da imagem em programas específicos e passou a ser incorporado em diversos modelos, não só de compactas, mas também das DSLRs, tamanho sucesso que esse tipo de efeito produz. O modo alimento ganhou certa notoriedade através das redes sociais, por muita gente gosta de compartilhar a foto de sua refeição, líquida ou sólida, para deixar os amigos com água na boca. O modo crianças 1 e 2 para fotografar crianças e se você informar a data de aniversário, a máquina irá fornecer a idade da criança. Animais de estimação também informará a idade do seu bichinho, do seu mascote, caso você registre a data de aniversário dele. O modo pôr do sol está programado para registrar da melhor forma possível este momento mágico com sua fantástica gama de tons vermelhos e alaranjados. Máxima sensibilidade ISO para evitar imagens borradas de objetos em movimento. Vale lembrar que quanto maior o ISO, mais ruído será acrescentado a sua imagem e ela terá uma nitidez menor. Através do vidro é um modo de cena muito útil quando você está dentro de um carro, de um ônibus ou até dentro de casa e você tem um vidro na frente. E para evitar que o reflexo nesse vidro impeça que você tire uma foto do que está do lado de fora. Nas DSLRs que possuem objetivas intercambiáveis, esse efeito só é conseguido com o uso de um filtro polarizador acoplado na frente da objetiva. O modo mergulho para quando a máquina for usada em caixas estanque para fotos embaixo d'água. Sem essa opção, as fotos submersas teriam um forte desvio de cor para o azul, uma vez que a água acaba bloqueando os tons vermelhos do espectro visível. Grande sacada para quem tem acesso a bons locais de mergulho. Fica aqui a recomendação para testar primeiro sua caixa estanque sem a máquina. O blog Dois Dementes agradece e gostaríamos muito de receber o retorno de vocês sobre o que vocês estão achando dessas videoaulas e com críticas e sugestões. Valeu pessoal, obrigado e até a próxima.